Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui com mais uma... Uma coisa bem duo-op. Mais uma sessão de arqueologia musical aqui, no meu baú de black music, que eu tanto amo, né? Esse aqui são, ou foram, os Superbs, que atuaram, assim, basicamente em termos de lançar singles. E eles lançaram mais de duas dezenas. Mas foi, assim, meados dos anos 60 até meados dos 80. Em termos de lançar singles. O difícil é você... Se fosse fazer uma... Genealogia, assim, né? Uma biografia da banda. Entrou e saiu tanta gente dessa banda, gente. Bom, um dos destaques de... Olha essa voz soprano, ó. Uma das distinções, né, dos Suburbs, é que tinha uma moça que fazia vocais. Porque é muito comum nos grupos de duo-op, depois de Philly Soul, Sweet Soul, lá, é que eram, geralmente, meninos cantando em falsete. Aqui tem, mas tem menina também. Aí, essa moça casou, saiu do grupo porque o marido não deixou cantar. Mas depois ela convenceu o marido e aí voltou pro grupo. Só que quando voltou pro grupo, queria que o grupo rebatizasse, né? Tipo, botasse o nome dela e... Superbs. Aí não quiseram. Aí entrava um, saía outro. Então, assim, as canções... Para quem curte Sweet Soul, né? E ainda com um forte... Como eles gravaram bastante nos anos 60, com aquele... Ainda com bastante sotaque dos anos 50, vai gostar muito dos Superbs. Só que, assim, essa instabilidade na formação, e nos egos aliado a uma divulgação ruim acabaram resultando em um grupo que foi conhecido na costa oeste. Só ali eles eram de Los Angeles, né? Então... Lá na costa leste, na Filadélfia, onde se fazia Sweet Soul, né? Mais, assim... Eles... nunca foram... conhecidos. É aquele tipo de grupo Superbs que depois da era da internet, né? E agora com a era do streaming, acabam atingindo um público maior do que... o que eles conseguiram durante a sua existência, né? Porque agora a gente pode ouvir aqui, por exemplo, no Spotify, a trilha sonora que eu estou usando. Tem a Subiu, é uma delícia. É dramático. Aqui, por exemplo, eu estou usando uma antologia, né? Mas tem mais de um álbum aqui, mais de uma compilação, com coisa ao vivo, enfim. Então, assim, para quem curte black music e não quer ficar só nos... Olha! Só nos delfones, nos Manhattan, nos... Nada Contra, eu amo, né? Mas é legal também você ouvir uma coisa que... Que muita gente não conhece, né? E que merece ser conhecida. Olha que bonito que é. E com essa voz Dessa vocalista maravilhosa, né? Hurts so much. Dói tanto. Eu sou professor de inglês e dói tanto que o hurts esteja escrito errado. Tá com apóstrofo S, né? Mas é um verbo conjugado na terceira. Uh! Uh! Mas tudo bem! O que vale é essa música. Tchau!